Mas agora mudando de assunto por aqui, a gente fala do Ministério da Agricultura e Pecuária que descartou três casos suspeitos de doença da doença de Newcastle, isso no Rio Grande do Sul. Análises ali do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo revelaram então o resultado negativo para o vírus. Autoridades de sanidade animal começaram então um trabalho de varredura na região e quem vem chegando por aqui para trazer todos os detalhes para a gente e até para tranquilizar a população, é o João Caires, direto do Canal Terra Viva, já com a gente. João, bom dia para você. Traz mais detalhes para a gente, a gente que já vem acompanhando esses casos desde a semana passada. Bom dia, Regina. Bom dia, Patrícia. Essa análise que você diz, elas aconteceram dessa forma. Foram coletadas então na sexta-feira, quando todo mundo começou a falar desse assunto, analisadas durante todo o fim de semana e ontem, durante o dia, foi então informado de que os casos eram negativos. E por que isso está sendo feito? Porque um raio de contenção e vigilância de 3 a 10 quilômetros de distância foi estabelecido na região ali ao redor do município de Antagorda. As propriedades nesse espaço então serão monitoradas de maneira rigorosa pelas autoridades sanitárias e também pelas associações que cuidam do setor de avicultura. Isso inclui também criações de fundos de quintal, porque são lugares que são propícios para que essas doenças se espalhem. O Ministério da Agricultura reafirmou então que as pessoas não devem se preocupar e podem continuar consumindo a carne de frango e ovos, inclusive que venham da região que foi afetada pela doença. Por quê? Porque os produtos que já estão no mercado já foram inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial e permanecem então seguros. Agora, o que muitas pessoas têm se perguntado é de onde veio essa doença. Então, em relação à origem, alguns médicos veterinários apontam as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul como possível responsável. Por quê? Porque com a queda de árvores e com o alagamento de áreas inteiras, algumas aves migratórias e aves que não são propriamente do Brasil ou criadas aqui podem ter deixado esse vírus, deixado essa doença nos lugares em que depois as aves das granjas passaram. Então, nossas aves seguem, que já estão no mercado, seguras para consumo e as ações de segurança sanitária seguem acontecendo. Volto com vocês. Tá certo, João. Muito bem colocado. Até relembrei aqui na semana passada que eu, na minha época de repórter do agro, entrei em muitas granjas e, de fato, o controle de sanidade é muito rígido. Tem que ser, antes de entrar numa granja, tem que tomar banho. Você não pode entrar com nenhuma roupa sua, você troca por uma outra roupa. Então, é importante a gente reforçar e lembrar o quanto o Brasil segue uma norma bem rígida, né, João? Obrigada pelas informações. Agradeço. Agradeço. Agradeço.